Vamos estudar sobre o princípio fundamental da contagem, diagrama da árvore, de o queixo. Para encontrar o número de casos, é preciso contar todos os casos, sem exceção e sem repetição. Para isso, usamos um diagrama assim, chamado diagrama da árvore. O diagrama da árvore é útil para contar todos os casos possíveis de ocorrer, sem exceção e sem repetição. Vejamos um exemplo de questão que utiliza o diagrama da árvore. Para a questão, quantas combinações são possíveis ao lançar três dados, de tamanhos grande, médio e pequeno, e a soma dos números ser 5? O diagrama da árvore da questão fica assim. Vejamos mais um exemplo de questão que utiliza o diagrama da árvore. Para a questão, há quantos divisores positivos do número inteiro 12? O diagrama da árvore da questão fica assim. Então, vamos fazer o exercício. Aperte o botão Pausar e resolva o exercício. Quando terminar, aperte o botão Reproduzir e vamos verificar se está certo. Vamos verificar a resposta. Ao representar a vitória por círculo e a derrota por X, quantas combinações são possíveis de vencer três partidas até o quinto jogo? O diagrama da árvore fica assim. E a resposta são seis combinações. Por último, vamos recapitular esta aula. Para encontrar o número de casos, é preciso contar todos os casos, sem exceção e sem repetição. Para isso, usamos um diagrama assim, chamado diagrama da árvore. O diagrama da árvore é útil para contar todos os casos possíveis de ocorrer, sem exceção e sem repetição. Terminamos aqui o estudo de hoje. Tchau. 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 Tchau.